E aí pessoal, Isaac Ponce, mais uma vez aqui com vocês. Hoje dia 25 de abril de 2017, eu estou aqui mais um sábado, aqui junto ao Espaço Novo Tempo, podendo aí comparecer mais esse momento com os nossos irmãos, amigos e amigas, em comunhão aí com Cristo, certo? Então eu estou chegando agora, está começando o culto, eu gostaria de convidar todos vocês, hoje tem uma programação diferente, que hoje é a apresentação, que assistiu o Rodrigo Fábio na semana passada, que é a Dona Célia, ela está aqui, que é a palhacinha que faz as boas ações aqui no Estado do Paraíba, não é isso? Ela é uma pessoa que faz ações beneficentes. Estou subindo aqui, certo? Para o espaço que acontece o culto, vejo aqui um ambiente muito confortável, favorável, um ambiente muito terroroso, caloroso, certo? Então fiquem à vontade, compareçam aí, está certo? A todos os meus amigos aí do Facebook, tá bom? Isaac Ponce, passando aí mais um toquezinho para vocês. Fui. Está sendo filmado também, é importante isso aqui. Tudo que a gente faz aqui, os médicos são para Jesus. Bem, gente, Maria Aparecida, da Vale da Silva, Maria Aparecida. Ela trabalha para mim há cinco anos como diarista. Na segunda e na terça. Terça, quarta e quinta ali em diarista sou eu. Só estou no caminho, em auxílio alimentar, em auxílio transporte, ao auxílio alimentação. Aí, Maria Valicida A gente chama Cira Maria Valicida Então, ela vai dar Um pequeno testemunho Sobre, nós fomos para o programa do Faro A gente tinha feito uma carta Há 11 meses Ela pedindo a Faro Não pra ela Ela pedindo a Faro das crianças Que todos os anos a gente faz 200, 300 crianças A festinha da criança E a festinha do Natal Ela se fez no palacinha Na criança, no Natal Papai Noel Só que a gente nunca consegue Dar os brinquedos E a lancheirinha O saco, a sacola Piruí, pipoca, geladinha Então, ela diz Eu disse, vamos fazer a carta Fizemos, só que eu fiquei com fé Uma coisa Se Deus não fala, não vai não Não tem mais jeito da repita A hora de falar, não Assim, eu tenho fé Um dia eu vou abraçar a Sara Que eu gosto muito de Rodrigo É o meu apresentador E, pois é Um dia chegou Um telefonei pra meu celular E eu olhei, né? 01, São Paulo Você não vai atender não Pode ser os presidiários, né? Os presidiários gostam de ligar, né? Mas o Espírito Santo ficou Atenda, atenda, atenda Que eu gostei agora Então, eu vou atender E aí disse Dona Violeta Diz sim Aqui a Juliana Araújo Da TV Recor Aí eu tinha que subir Pronto, vai chamar Sua carta Que a Sara mandou Falando da sua Diarista Ela foi solteada Pra ir pro programa de Faro Agora eu quero ir No dia que ela não está Aí veio E eu sei Que nós passamos Treino no hotel Treino muito bem Filé à parmejana O que foi? Ah, um hotel Bato de Estrelas Conhecemos a Record, né? A gente ficou em Santana Record em Barra de Munda Faro Foi muito abraçado por ela Eu nunca fui dar um abraçado Na minha vida Por uma pessoa Eu vou passar pra ela E vocês vão ver Que história linda Dessa palhacinha Faximeira da Maraíba Bom dia Bom dia Primeiro que tudo Na minha vida Eu quero agradecer a Deus Porque nada disso Teria acontecido Se eu não tivesse fé Que eu acreditei E sempre Vou acreditar Que Deus Poder realizar o sonho O meu De cada um De cada um Que está aqui Porque Pra mim Era uma montanha Muito grande Na minha vida Mas eu confiei No homem Que ele Poder ter tudo Porque quando eu Tive Porque quando eu tive Vem de mim O coração Essa vontade De fazer a festinha Para as crianças Eu só pedi uma coisa A ele Se o senhor Que eu vá em frente Me ajuda Me ajuda Porque A minha Tudo difícil Que eu trabalho Faximeira Sou sozinha Ficando meus filhos Mas pra Deus Pra Deus o impossível Ele é a mesma Eu aprendi Cada vez mais Por isso que aconteceu Na minha vida Que eu posso sim sonhar Eu posso sim acreditar Em meus sonhos E ele me mostrou Que a minha Seguridade dele Ele fez Tudo acontecer Porque eu fico Muito feliz Quando eu vejo O sorriso Mostra com as crianças Quando eu passo Me chamando Piacida Minha Paracinha Eu sei que O que eu tenho É pouco Mas Deus Faz ser tão muito Às vezes A gente É pouquinho É com a criança É muita coisa Porque Naquelas crianças Eu vejo Que eu nunca Tive brinquedos Nunca tive Uma festa De aniversário Mas eu Quis dar o meu melhor Porque Deus Me ensinou Amar o próximo Para me doar Amar o próximo Porque a partir De uma vez Que a gente Amar o próximo A gente Se doa Amar Deus está presente Na nossa vida Quando eu Devo de frente Não me Devo falar Porque Eu nunca imaginei Eu tenho aquela fé De conhecer Mas eu nunca imaginei Que ele não chega Para mim Mas é assim Você é especial Eu sou seu fã Eu nunca imaginei Que eu fazer Eu passar Tanta coisa As pequenas coisas Que eu faço Que isso Para mim São pequenas coisas Que eu Tenho Muitas pessoas Podem fazer Vais Então Eu só quero Desear a vocês As crianças Não desista De sonhar Sonhe Acredite Que Deus Pode realizar O nosso sonho A partir Que a gente Sempre vence Se torne mais Torne mais Do próximo Se dedique mais Coisa de Deus Porque eu Quero Que Deus Está na nossa vida Então Eu quero agradecer A todos Primeiramente A Deus E a vocês Que estão aqui E muito Obrigada Já trabalhei Com o meu Sobre O DT Gabriel Trabalho Com Dona Violeta Trabalhei Com Sofia Trabalho Com a Mandela Na Casa De Ueda Eu sou muito Feliz Porque Já passei Tanta coisa Na minha vida A Deus Sempre Que hoje Antes Para cuidar Deu Então Só quero Me agradecer Obrigado Que Deus Abençoe Vocês Todos E que Esse ano As crianças Vão Estarão Obrigado Meu Deus Eu digo Cida Que você não Trabalhou Você serviu Porque você não Trabalha Você serve Porque a gente Percebe Eu queria Eu queria Fazer uma Pergunta Para a Cida Eu assisti O programa Na íntegra Eu estava Lá ao vivo E uma das coisas Que me deixou Assim marcado Foi quando você Contando lá O Fábio Você disse Que Teve um momento Que você Estava com a quantia Que você fez Assim uma reserva E você Estava Necessitando De trocar O peso Da sua casa Você estava Necessitando De uma reforma Mas você pensou E você Viu Que havia Ali Duas coisas Para serem feitas A reforma E fazer A festa Das crianças E você Disse Não Eu não vou Fazer a reforma Da minha casa Eu vou Fazer a festa Das crianças Você está Repenido Por que Fez aquilo Muito Porque Valeu a pena Ver aquele sorriso E elas Me agradeceram E Deus sabe Que eu Fiz esse Por assim Se eu Tivesse Colocado O piso Na minha Casa Eu Tenho Uma felicidade Tão grande Como eu Tenho Até hoje Não me Recapim Nada Faria tudo De novo Amém Vamos dar Palmas Para si Pessoas Que vivem Na busca Do reino Tomam Atitude Semelhante Nascida De colocar Em prática Aquilo Que de fato Jesus Chamou Você E eu Para ser Nos participantes Isso Isso é Serviço Isso É Servir Isso É Verdadeiro Fruto De alguém Que vive Aqui Para Servir E aplicando Para os Dízimos Tchau 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 Obrigado.